Protestos, explosões e também muita gritaria. A torcida do Manaus veio aqui no CT do 3B, onde o clube segue se preparando para enfrentar, na próxima sábado, a equipe do Maranhão Imperatriz. A vitória é praticamente obrigatória para o Gavião do Norte. A diretoria é responsável e fala o que acha que deve falar. A gente está aqui para trabalhar, para acatar as decisões do clube. Eu acredito que o torcedor do Manaus fez uma diferença gigante quando a gente estava com a oportunidade de ter torcedor no estádio. A gente lamenta muito não ter o torcedor. Fez realmente a diferença. Foi coisa linda, uma das coisas que me chamaram a atenção em vir para o Manaus foi justamente isso, quando a gente viu aquele estádio lotado lá na final da Série D. Lamentavelmente, a gente está num ano bem atípico e a gente não tem um torcedor do nosso lado. Se tivesse, com certeza, estaria fazendo a diferença para a gente. Esse é o papel do torcedor. Entendeu? É incentivar. Não é bater, não é xingar, não é fazer nada disso.